Fala pessoal, muito boa tarde, aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone. Hoje você está tendo o prazer de ver essa cara bonita do Alves. E a gente está saindo aqui da entrada de Barroso e a gente vai com esse vídeo aqui até a entrada de Tiradentes. Na verdade, estamos indo para o Sonho do Reino, para que o vídeo não fique muito longo. E outra coisa, em algumas partes vou estar cortando o vídeo para não ficar muito longo. Então o que é pessoal? Então compartilha o canal se vocês gostaram, um abraço aí. Um abraço para o Tenente Algarcio, um abraço aí para o Garrado. O Garrado é ele que mexe com o som e trabalha com o drone, é um grande profissional. Então segue o vídeo aí pessoal, só na música. E aí 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 Até a próxima Até a próxima E aí 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 E aí